Fim de sábado aqui na Austrália, fim de terceiro dia de Copa do Mundo Feminina e o Brasil fez seu último treino em Brisbane antes de viajar para Adelaide nesse domingo, já que enfrenta o Panamá na segunda-feira na estreia do Mundial. A gente pôde ver apenas os primeiros 15 minutinhos da atividade, como aconteceu nos últimos dias, que foi o aquecimento, mas deu para perceber um ambiente bem leve, um clima bom entre as meninas, que antes mesmo da atividade começar, se divertiram bastante jogando futmesa. Depois, durante o aquecimento, riram muito em uma disputa feita pela preparadora física, mas a gente estava de olho mesmo em Marta, que nos últimos dias acabou treinando separado, porque estava sentindo dores na coxa por conta de uma pancada que ela tinha levado, mas hoje, pelo menos nesse período da atividade, ela treinou normalmente, aparentemente sem dores e tem chances de ser relacionada para a partida de estreia do Brasil. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, esteve lá com as meninas, está aqui na Austrália, esteve acompanhando a atividade, ficou sentado ao lado da coordenadora de seleções da CBF, a Ana Lorena. Obviamente, ele está aqui para acompanhar as meninas, mas está aproveitando também para trabalhar na campanha para que o Brasil seja a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. E dentro de campo, quatro partidas aconteceram logo no início do dia, a grande favorita da competição, os Estados Unidos, que venceu o Vietnã por 3 a 0 com o show da Sofia Smith, que fez dois gols e deu uma assistência, mas Alex Morgan acabou perdendo um pênalti. Pelo grupo C, se a Zâmbia era a maior ameaça do Japão, a equipe nipônica acabou passando o carro, ganhando de goleada por 5 a 0. E no grupo D, as duas partidas aconteceram hoje, ambas com resultado de 1 a 0. As Leoas da Inglaterra venceram o Haiti e a Dinamarca venceu a China também pelo mesmo resultado, só que marcando no último minuto da partida. Uma boa madrugada direto aqui da Austrália, um bom sábado para vocês no Brasil e até amanhã.